E gente, em 1991 foi estabelecida uma lei para empresas incluírem vagas para profissionais com deficiência. A oportunidade para deficientes no mercado de trabalho, pessoas com deficiência no mercado de trabalho, é uma importante forma de avanço. A gente nem imagina quanto, né? Mas é. E cada vez mais empresas estão criando programas de inclusão e capacitando suas equipes, através de aulas de Libras, por exemplo, para garantir que os profissionais possam se comunicar de forma eficaz. Para falar um pouquinho desses programas estão aqui comigo a Tatiana e a Thaís. Boa tarde, meninas. Sejam bem-vindas. Boa tarde. Obrigada. Como eu falei, é importante a gente ter essa noção de como a inclusão é importante. E não é só para pessoa com deficiência, é para toda a sociedade, né? Thaís, o SESI tem um programa justamente para capacitar profissionais e desenvolver essa área. Me conta um pouquinho disso. Isso. Então, dentro do programa nós temos várias frentes, né? Uma delas é assessoria às empresas e uma dessas frentes é a capacitação. E essa frente é bem nova. Nós começamos com ela no ano passado, em uma parceria com algumas empresas que precisavam contratar pessoas com deficiência, mas precisavam que elas tivessem algumas capacitações específicas. E aí a gente criou esses cursos que são customizados de acordo com a necessidade da empresa. Então, a gente vai lá, faz esse levantamento, o que ela precisa desenvolver no profissional, fazemos uma busca das pessoas com deficiência e aí eles vão, se desenvolvem e têm a possibilidade de ser contratados por essas empresas. Perfeito. Isso é interessante falar. Porque embora seja uma lei que a empresa tem que contratar, ela ainda assim precisa de mão de obra especializada, né? Capacitada para exercer a função. Então, esse lado vem justamente amparar o que antes não estava dando certo. Eu preciso contratar, mas quem eu vou contratar não tem, não está hábil ainda para exercer. E aí vocês entram com isso? Isso. E aí, Tati, as empresas, a Tati faz parte de uma empresa também que está participando desse treinamento, certo, Tati? E aí, já conseguiu, já deu para ter uma noção assim do que isso pode melhorar? Sim, Gisele, bastante, na verdade. No ano passado, nós chamamos a Turma Piloto, em parceria com o SESI, e capacitamos, formamos, né, 18 alunos. Dentre esses, 50 já foram para o mercado de trabalho, né? Ou seja, 50% foram para o mercado de trabalho, ou seja, já conseguimos levar essas pessoas, inserir essas pessoas no mercado de trabalho, levando mais qualidade de vida, né? Inserindo ela, integrando ela a esse meio de trabalho, conhecendo novas pessoas. E, por outro lado, nós também ficamos felizes de estar trabalhando com essas pessoas, porque assim como eles aprendem na escola, nós também aprendemos muito com eles, tanto na escola quanto no dia a dia da empresa. É um projeto muito interessante. Fala, é um ganho bem importante, porque dentro dessas aulas, a empresa, os colaboradores, têm a oportunidade de vir participar daqueles momentos de aprendizagem. Então, eles vivenciam aquilo de uma maneira prática, né? Aquele estereótipo que, às vezes, a gente tem de uma pessoa com deficiência, com grandes limitações, que vai ter muita dificuldade, quando a empresa chega lá dentro, ela quebra, porque ela vê que é uma pessoa como uma outra pessoa qualquer, e eu costumo falar que são características diferentes. Assim como tem uma pessoa que é loira, uma que é morena, uma que é mais alta, uma que é mais baixa, tem uma que não tem o braço, tem uma que não escuta, mas as outras habilidades estão todas preservadas. Eu sempre digo que o preconceito está em quem olha. Porque se você... É tão ridículo a gente ter preconceito, porque às vezes vocês já devem ter visto aqueles vídeos de um rapaz que não tem as duas pernas, não tem os dois braços, e ele nada mais rápido que eu, por exemplo. Eu, se eu me jogar na piscina, vou lá, quase morrer afogado, e ele está lá nadando. Então, gente, essa capacidade que as pessoas têm, elas desenvolvem. E eu acho que é isso que vocês também tentam mostrar, né, Thaís? Que não é só uma questão, ah, eu vou dar um espaço porque é uma lei. Não, são pessoas capazes, inteligentes, e que vão conseguir exercer muita coisa. Vocês conseguem perceber isso? Que às vezes eles são mais dedicados, muitas vezes? Com certeza, com certeza. Nós temos colaboradores com deficiência que trabalham conosco já há mais de seis anos e são excelentes profissionais, excelentes pessoas, super capacitados. Então, é realmente o preconceito é que impera mais no momento. Mas acreditamos que ao longo desse trabalho a gente vai tirar um pouquinho desse preconceito, né? Com certeza. Dessa cultura que ainda está muito forte, né? E aos pouquinhos a gente vai disseminar isso. Com certeza isso vai acabar, a gente vai ter um país, um mundo, né, mais humano, né, que olha para as pessoas de maneira igual, né, sem preconceito. Importante lembrar que esse curso é para qualquer pessoa com qualquer tipo de deficiência. É, ou que tenha qualquer tipo de deficiência auditiva, visual, física, intelectual, autismo, ou que seja reabilitada pelo INSS. Então, essas pessoas podem nos procurar, o curso é gratuito. Olha que maravilha, gente. As inscrições estão abertas. Na primeira turma, que inicia no dia 4 de julho, a gente vai ter 30 vagas. E teremos uma segunda turma em setembro, com mais 30 vagas. E às vezes a dificuldade que a gente tem é de conseguir essas 30 pessoas, porque elas não ficam sabendo, mesmo tendo interesse, né, é uma questão de comunicação. E o ano passado, a primeira turma, nós começamos abaixo do número de vagas. Ainda assim, continuou. Continuou, formamos lá os 18, mas são oportunidades que as pessoas poderiam acessar, que às vezes acabam não conseguindo. Então é isso, gente. As vagas estão abertas. A gente conseguiu colocar o telefone no ar, eu não tenho certeza. Deu? Coloca lá de novo o telefone na telinha para vocês aí. Inscrições abertas, é só entrar em contato, mais informações, né, Thaís? Tem lá toda a equipe para ajudar lá no SESI. E vamos fechar a turma, porque a oportunidade está aí para quem quiser, né? Exatamente. Isso aí. Então, meninas, obrigada por estarem aqui e falar esse assunto. Que, inclusive, quando tiver a vaga aberta lá, me manda a mensagem que eu aviso o pessoal aqui. Ah, ótimo. E quem estiver assistindo para se inscrever, porque essa turma tem que lotar para todo mundo estar capacitado e enfrentar aí o mercado de trabalho de igual para igual, todo mundo bem habilitado, não é isso? Isso mesmo. Legal, isso mesmo. Valeu, meninas. Obrigada. Até uma próxima. Obrigada.